Amigos, é hoje, não tem jeito, hoje o cara vai vir. Pra quem caiu de paraquedas aqui, eu já tô mais de uma semana tentando caçar o Ginolá. Essa cartinha aqui ó, fantasia, tá? Saiu já faz duas semanas, o Ginolá, fantasia, que até o momento ele não apareceu aqui no canal. Mas hoje vamos reunir forças. Com quem? Com ninguém, só eu e vocês mesmo. E vamos tentar pegar o homem, tá? Então ó, vamos começar com o Skriniar. Vai que, escolhendo o Skriniar, chame mais jogadores fantasia. Essa tática só tem o atacante, mas só veio táticas com o atacante. Então eu não tinha pra onde correr. Opa, show de fantasia, ô coxa gente. Pra ficar melhor ainda, deixa o like e se inscreva no canal, tá? Pra gente bater 3 milhões, pra gente, mano, ficar sempre gigante aqui no YouTube. Olha, opa, 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 para, 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 Dele Alli, Dele Alli, Dele Alli, mais um fantasia. Será que eu vou de Dele Alli, mano? Se tem o Aoyouran aqui que é um monstro, né? Não, esse Aoyouran aqui, caramba velho, olha isso mano. 4 barra 4, perna esquerda, dedicação alta. Mano, o ritmo dele é insano, joga de ataque, joga de meio campo ofensivo. E tem o Dele Alli, fantasia, que tem mais finalização, tem mais passe, perde na condução e ganha no físico. E deixa eu ver aqui, ele tem 4 barra 4, né? É complicado, hein? Dedicação alta, dedicação média. É, eu vou de Aoyouran, vai. Foi mal, fantasia. Eu quebrei o ciclo da fantasia, veio 3 seguido. Uhuuu, Muciala e Neymar. E agora? Neymar, nossa, não tem jeito, né? Deixa eu ver o Muciala. Ele tem 5 de fintas também, né? Ele perde em tudo pra essa carta do Neymar. Ele só ganha em defesa e em físico. Essa é a verdade, tá? Eu vou pegar o Ney. Muciala, eu até escolheria você se não tivesse esse Neymar centurião aqui. Momento parceria. Vocês estão ligados que Blaze é um grande parceiro aqui do canal. Pra quem não conhece, Blaze é uma plataforma que tem jogos lá. Você pode jogar, você pode ganhar dinheiro, você pode perder dinheiro. E gente, não esqueça. É para maiores de 18 anos. Agora vem comigo. Bom, temos uma grande novidade na Blaze, que é esse jogo chamado Plink. Inclusive, já está disponível pra mim. Mas a parada é o seguinte. Você tem que ver se está disponível pra você se você não se cadastrou no jogo ainda. Isso porque tem uma fila de espera. Então dá uma olhadinha nessa novidade. E vamos jogar aqui o nosso bom e velho Crash, tá? Um dos meus favoritos. Vou botar já aqui 1.500. Eu estava com 6.000 e alguma coisa, tá? E vamos lá, manos. Queria já começar aqui estourando o negócio. Pro lado bom, né? Claro. Vocês estão ligados. Tem que parar antes do gráfico quebrar. Se eu conseguir 2x, eu já vou ficar muito feliz, mano. É muito feliz mesmo. Ó, não é que está subindo mesmo? Foi, 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 foi. Parei. Resolvi tirar... Nossa senhora, mano. Eu estava com 6.500 e alguma coisa, se eu não me engano. E olha só quanto eu terminei. 8.919. Estou feliz e vou parar por aqui, ok? Para quem quiser participar, não se esqueça que é simples e fácil. Dá para você depositar dinheiro via Pix. Para sacar também é muito rápido. E olha só, manos, a gente tem uma parceria muito legal com eles. Usando o cupom LUKE, você ganha um super bônus de boas-vindas. Então, fica aqui a dica. Lembrando, mais uma vez, é para maiores de 18 anos. E agora o Ginola vai aparecer e a gente vai fazer a festa. Não. Veio o calvo do Alba Mayang. E agora, mano, vai ser ele mesmo? Alba Mayang calvo? Ou vamos de Keane? Acho que eu vou de Keane, viu? Vamos de Keane aqui, vai. Precisamos de atacante melhor. O time está legal, mano. Várias cartinhas especiais. Mas a gente quer o homem, né? Ginola. O rapaz Casemiro. Que foi expulso de novo, né? O que está acontecendo com o Casemiro? Está sendo expulso direto na Premier League. Nossa, mais um, hein? E vai vir para o time. Bem nascer. Esse vem para o time, tá? É, vai vir para o time mesmo. Volante mais ofensivo, né? Apesar de ter boa defesa ali, ó. Mas ele é dedicação média na defesa e no ataque alta. Então, vamos botar ele para o time. Mano, recorde de fantasia. Três já no time titular. Acho que eu nunca consegui desde que saiu o evento. E aqui a gente vai para a zaga. Tem o Godfrey, mas vamos de Kerrer. Tem que vir um zagueirinho melhor. Tudo bem que o Skriniar ali é bom, né? Mas precisava de um zagueiro melhor. Eita, eita, eita! Mano, o draft está sensacional. Mais um fantasia, cara. Tá, Guilhafico. Só que olha só. Tem o Theo, né? E vocês estão ligados, né? O Theo é o meu protegido. Não fale mal do Theo Hernandes, tá? Ele vai vir para o time. Taguilhafico. Eu poderia bater um recorde... Mano, muito fácil de fantasia nesse draft. De tanta cartinha boa, fantasia que está vindo. Mas não tem como não escolher aquelas cartinhas que eu acabei escolhendo. Tipo a Aua Eoran e o Theo, né? Complicado, né? Complicado. Vamos embora, vamos embora. Temos um time titular muito bom. Só mudaria o ataque. O resto dá para encarar. Claro, se aparecer um zagueiro melhor aqui que o Kerrer, a gente também bota no time. Mas já daria para encarar aí os adversários com esse time aqui. Pique for. Opa, 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 opa. Aqui não tem para onde correr. Vamos pegar o Tewell. Vai, um zagueirinho agora, hein? Acima da média, please. É, não deu, gente. Não veio um zagueirinho acima da média. Tem até o Matip aqui, mas eu prefiro o outro zagueiro que está ali. Tem o Emerson. Tem o Caio Henrique também. Vamos pegar o Emerson. É, eu imaginei que o banco ia ser ruim, né? Porque assim, o time titular foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Vamos pegar o Neuhaus. Tá uma mistura de centurião com cartinhas e fantasias, né? Tá vindo muito desses eventos aqui. Lucas Vazquez. Cara, agora tem que aparecer um atacante. Já tem que me preocupar com ataque. Opa, 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 opa. Tem Roberto Firmino e tem mais um fantasia aqui. Cara, esse aqui é monstro também, tá? Ele joga no ataque? Ele joga no ataque. Ele tem o ritmo 89. Tem mais ritmo que o Firmino. Empata na finalização. Perde no passe. Perde na condução. E perde no físico. E o Firmino tem cinco de finta. Ai, difícil competir. Com esse Firmino, hein? Mano, é difícil competir com esse Firmino aqui. Ó, o ritmo dele. 89 barra 88. Deixa eu ver aqui. Do Jota. 92 barra 86, né? Bem equilibrado duas cartinhas. Cara, mas vou ter que ir de Firmino. Não tem jeito. Garantir meu nosso ataque. É só vir o Ginola e a gente sai correndo abraçado. Não tem jeito. Mano, um show de fantasia. Do Niem mandou muita cartinha fantasia. Foi... Olha isso. Não para de vir. Ele tem que aparecer hoje, gente. Veio aqui até um Heroes Fantasia. Ó, o Riken. E vou botar ele no time, tá? Dedicação alta no ataque. 4 barra 4. Tem bons stats ali. Ó, 87 de ritmo. A finalização dele é boa. A condução dele é boa. Tem também o Joko, o Angelinho e o Trimmel. Cara, bons jogadores. Mas vamos pegar o Riken aqui. E aí o Riken... Cara, olha isso, mano. Teria que tirar o Ney, tá? Só para vocês terem uma ideia. Olha como tá. O Ney vai ser titular, tá? Só botei assim. Só para ficar bonitinho ali os três Heroes. Ih, ainda veio o Pelé. Esquece. Esquece. Quem é que vai pegar um banco nesse time? Mano, alguém vai ter que ir para o banco. Eu não sei quem é. Rapaz do céu. Que draft é esse, gente? Bear Camp, Backhand. O Backhand é brabo demais. Tem o Neuer também. Tem o Joko, mas eu já estou bem de lateral esquerdo. Que isso? Vou pegar o Backhand. Nem que eu tente botar ele de volante. Ele joga de meio campo central, né? Ou a gente bota ele de meio campo ofensivo. A verdade é que tem tanto jogador bom no meio campo ofensivo que eu já nem sei o que eu faço. Eu pego o Backhand. A gente tem Pelé para usar ali. A gente tem Neymar para usar ali. A gente tem os outros que já estão no time titular. Vou pegar o Backhand, que é maior overall. A gente vê o que a gente faz com ele. Agora o Gino lá teria que vir hoje, mano. Hoje foi o dia, hein? Porque veio muita cartinha fantasia, cara. Foi recorde. Fato. Batemos o recorde de fantasia no draft aqui. Fácil. Eu nem peguei todas. Mesmo assim, a gente está com... Olha isso, mano. Uma, duas, três, quatro aqui. Eu rejeitei, acho que, mais duas durante o draft aí. Poderia ter feito seis fantasia. Se não mais, né? Porque eu já nem estou lembrando. Mas, mano, draft... Mano, draft lindo, tá? Draft lindo. A gente vai com o time assim. Deixa eu ver aqui, ó. Quem tem o melhor passe entre o Rocha e o Neymar. O Neymar tem o melhor passe, a melhor finalização. O físico deles são iguais, por incrível que pareça. O Neymar tem menos defesa. O Neymar vai organizar aqui. Vou deixar esses dois meio-campos aqui, que são mais... Esse aqui nem é mais rápido que o Neymar, né? É igual, na real. Mas vou deixar ele mais pela ponta. E o Pelé vai no ataque, tá? O Pelé vai jogar de atacante, mas vai entrar no início da partida. Olha o nosso banco aqui, mano. Maravilhoso. Tá aí o nosso resumão. Timão, né, velho? Seis brazucas, nova da Premier. Seis do Campeonato Italiano. Cheio de icon, cheio de fantasia. E agora vamos pro jogo, né? Rapaz, o cara tá com o time brabo também, tá? Tá com o time brabaço, mano. A gente vai fazer o seguinte já, hein? Já vamos botar o Pelé aqui na frente. Confesso pra vocês que eu não gosto muito do Pelé de centroavante. Mas vou testar ele assim, pra ver o que rola. Prefiro ele vindo de trás com velocidade. Olha, o Zé vai correr aqui, ó. Será que chega o Kerr? Chegou bem, pô. Hum, escapou bem. Esse Benzema é danado. Olha a velocidade, ó. A sorte que ele quis passar a bola. Mano, se ele chutasse, acho que era gol, tá? Ah, ele não segue aquela regra de... Pô, jogada do Ney. Ele tenta sempre o difícil e acaba desmontando a marcação quando acerta. Ai, mano. Pô, time. Pô, Pelézinho. Ai, olha. Ai, bateu mal. Pô, Arnold. Ó o Ney. Nossa, que falha do goleiro, mano. Que falha do goleiro. Mas vamos lá, gol nosso. Se eu tomasse esse, eu ia ficar pistola. A impressão que deu. Foi rápido, né? A impressão que deu é que a bola foi no meio, mano. É que a bola foi no meio. Vamos ver se vai dar pra ver o replay agora. O cara já passou, né? Deve estar pistola, mano. Não tem como não ficar. Ó o Benzema. Ai, não. Ah, vamos tomar. Sabia, sabia. O Kerr saiu da bola, pô. Empatou, velho. O Kerr saiu da bola. Olha isso, mano. O cara desistiu, tá? Eu tenho certeza que não foi bug dessa vez. Não foi problema do servidor da EA. Porque ele pediu a pausa ali, né? Aí a bola foi pra fora. E aí a partida caiu. Agora vamos ver se vai contar a vitória pra mim. Isso eu acho ridículo, né? O cara desiste. E aí empata o jogo. Vou ter que jogar outra agora. Vamos lá. Ó, nosso adversário agora. Tá com uma zaga interessante ali. Tem o Messi. Boa jogada. O Coxa. Chuta. Ah, perdeu o gol, Arnold. Não perdeu. Nossa, perdeu muito, mano. Boa bola. Vai, Pelé. Olha o corte da ponta pelo meio. Olha a Orang. Golaço. 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 1x0. Deu uma pedalada bonita, né, mano? Aquela pedalada mesmo pra valer. Vai, 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 Pelé. Vai, Pelé. Uh, é a Orang de novo. O homem tá demais. Mano, que chute lindo que ele deu, velho. Ele protegeu bem a bola e chutou lá no cantinho. Escanteio pra ele. Tira daí. Sobeu pra ele. Boa. 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 Ai, passei errado, mano. Boa bola. Boa. Opa. Opa. Mano do céu, o que que foi isso? Ah. Pra fora perdeu, mano. Mas foi muita falta lá no nosso ataque, hein. Muita falta. Ó a zebra, ó a zebra. O cara errou. Ai. Não marcou falta. Foi nada não agora. Hum, nossa. O goleiro, pensei que ia aceitar. O goleiro salvou. Nosso time deu uma pioradinha agora, mano. Tirar daí. Vai, goleiro. Boa. Arbitragem, a bolsa, indica mais um minuto de acrescentes. Tomar. Depois que o nosso time fez 2x0, deu uma parada forte. Deu uma parada forte. A gente teve chance de fazer 3, 4. Não conseguimos fazer e aí o time caiu. Vou fazer o seguinte, rapaziada. Vou tirar o Ocoxa, vou botar o Pelé de lado e vamos botar o Firmino lá na frente. Boa jogada do Pelé agora. Boa bola. Ney. Que gol, velho. Outro ataque de manual. O chutaço do Neymar, mano. Que golaço. Rapaz do céu, foi no ângulo. Foi no ângulo, tá? Toma. Perdi a bola ali. Ele tá com uma marcação de pressão, mano. Que eu não posso piscar. É um passo errado e acabou. Ai, ai, ai. Bola nas costas. Perdeu. Boa. Boa. Uh, golaço do Firmino, mano. Que golaço do Roberto Firmino. Bora. 4x2. Jogo pegado. Que isso? Olha. Ah. Mano, foi falta. Foi muito rápido o lance. Eu nunca tive nem ação no controle, cara. Ai, quando fica tranquilo, vai lá e volta a pegar fogo o jogo. Impressionante. Casemiro carregando sozinho. Boa bola do Casemiro. Pelé. Toma. Contra-ataque perfeito de novo, mano. A bola do Casemiro foi surreal. Boa jogada. Tá impedindo. Tá impedindo. Tá não. Vamos. Caramba, eu pensei que tava impedindo. Eu pensei que tava impedindo, mano. Benasser. Nossa, o Jurávio tava impedindo. 6x3. Agora ficou mais tranquilo mesmo. Mas é fifo isso aqui, né? O que o cara vai fazer? Ih, correu. Correu. Bom, agora não tem como não dar vitória pra mim, né? É, agora não teve... Não teve jeito. Vamos parar por aqui. Dois jogos, já que os caras desistem. Primeiro, mano. Sacanagem, né? Não é o problema de desistir. Pode desistir a hora que quiser. Não é o problema de desistir e não contar a vitória pra mim. Que no caso eu não tinha nada a ver com a história. Agora esse aqui desistiu, mas contou 6x3. É isso. Mano, que timão, hein? E que jogo doido, né? O cara tava numa pressão maluca. Mano, nossa senhora. Não dá nem pra explicar. Quem joga FIFA acha que vai entender aqui o sentimento. Tamo junto. E até o próximo vídeo.